Eu gosto daquela mosca da Joelma, né? Eu vou tomar um tacacá. Aqui nas cujas tem nome de personalidade da política amazonense. E aí o senhor escolhe aqui uma delas e aí a gente vai saber se o senhor serve o tacacá ou não, né? Ah, realmente... Pode avançar que eu tiro. Deixa que eu tiro pro senhor. E aqui, Davi Almeida. O senhor tira ou não tira? Serve ou não serve o tacacá? O Davi Almeida não está merecendo o tacacá. Por isso que eu sou pré-candidato, porque a gestão é muito ruim. Nós merecemos uma gestão muito melhor. Manaus, como a quinta cidade mais rica do Brasil, merece ter investimento de complexo viário. Nós merecemos não ter só apenas 4% de vagas nas creches. Ter apenas 5 mil vagas para a nossa população. Quando a mãe deixa o seu filho na casa de um parente, em um vizinho, para poder trabalhar, acontece... Vocês demonstraram em várias reportagens as tragédias que acontecem com as nossas crianças. Isso é inadmissível, essa falta de compromisso da atual gestão e infraestrutura da nossa cidade. A gente não pode pensar só em fazer propaganda. Não é só querer maquiar, pintar a cidade. Não. Manaus é a quinta cidade mais rica. A gente merece mais respeito. A nossa população, a cidade que tem um polo industrial, que tem a zona franca de Manaus, merece muito mais. Merece complexo viário, merece creche, merece VLT, merece mais segurança. E nós vamos proporcionar isso na nossa gestão. Posso escolher que eu tiro para o senhor? Deixa que eu tiro esse aqui. O Wilson Lima, o senhor serviria o Takaká para o Wilson Lima ou não? Olha, o governador acertou em alguns pontos e errou em outros. Eu vou servir meio Takaká para ele. Na saúde, há uma falha muito grande no nosso sistema de saúde. Há uma fila enorme de cirurgias eletivas que nós precisamos reduzir. O nosso povo está muito carente. Agora, quando a gente não faz um trabalho na saúde primária, coisa que nós não estamos fazendo, a gente está fazendo uma falsa, o aumento de cobertura, ainda muito pequeno ainda, porque, por exemplo, Florianópolis tem 95% de cobertura na área da saúde. Quando a gente não trabalha na saúde primária, a saúde de média e alta complexidade sofre. É isso que está acontecendo. A gente não está fazendo o nosso papel, trazendo tecnologia para a saúde, usar o agente comunitário de saúde para fazer esse monitoramento na saúde da nossa cidade. A média e alta complexidade sofre. Mas, grandes obras na cidade de Manaus, quem está fazendo é o governador. Fez o Rapidão, colocou dinheiro na prefeitura para que a prefeitura pudesse asfaltar grande parte das ruas da nossa cidade. Então, meio tacacá, falha na saúde, mas está dando dinheiro na cidade de Manaus para fazer as obras que o prefeito não fez. Tem mais coisas para servir. Deixa eu tirar aqui o senhor. Caio André, o senhor serviria um tacacá para o Caio André? Olha, o Caio André, ele vai servir meio tacacá. Pode servir meio tacacá? Porque ontem ele colocou em pauta o empréstimo, mais um empréstimo para o prefeito de Manaus. Mas, capitão, isso é contra o empréstimo? Não. Mas, se quando você vai fiscalizar as obras que foram prometidas dos empréstimos anteriores, não foram realizadas, aí você pega um outro empréstimo no período eleitoral, no período eleitoral, porque se você nem fez, nem utilizou bem o recurso passado, como é que os vereadores iam fazer essa autorização sem antes trazer transparência para a população manauara, que o quase um bilhão e meio que ele utilizou não trouxe grandes obras para a nossa cidade? Isso está muito mal explicado. Isso precisa de mais transparência. Então, Caio André errou em ter pautado a questão do empréstimo, mas tem acertado em conduzir, de maneira, fazendo oposição à atual gestão. Melhorou muito o debate na Assembleia, porque antes, na Câmara Municipal, porque antes a Câmara Municipal estava um pouco de puxadinho, era como se fosse um puxadinho da prefeitura. Isso é muito ruim. É importante a independência entre os poderes. Então, a Câmara Municipal hoje, na figura do Caio André, consegue ter essa independência. Ainda tem mais coisas aqui para servir, o Takaká, ou não, né? Ou não, é muito Takaká. Senadores do Amazonas, o senhor serviria Takaká para os senadores do Amazonas? Olha, 40 segundos. A gente tem que dividir a parte institucional e a parte política. A parte política, eu tenho uns embates com o senador Omar e o senador Adorno Braga, que estão dentro da prefeitura. Inclusive, eles colocaram até o candidato Marcelo Ramos para poder tirar a figura do Davi Almeida ligada ao governo do PT. Porque o Marcelo Ramos foi, vestiu a camisa do PT, está defendendo o Lula amanhã, tarde e noite, para dizer que o Davi Almeida não tem nada a ver com esse governo. Mas os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga estão dentro da prefeitura de Manaus, mostrando essa ligação do prefeito com esse atual governo. Acabou o tempo, pré-candidato. Agora a gente vai posicionar aqui. O senhor tem um minuto para as considerações finais. O senhor pode olhar ali para a câmera 4. Câmera 4. 4. Isso. Relógio na tela. O tempo vai começar a contar a partir de agora. Pode ir. Primeiro, eu quero agradecer a entrevista. Foi maravilhosa. Perguntas que são importantes para que a população entenda a importância de votar no melhor candidato para a prefeitura de Manaus. Estou com muita vontade de trabalhar, de servir a população anuara, com aquele sentimento de se importar com quem está acordando cedo para procurar emprego, quem acorda cedo para ir trabalhar e sustentar a sua família e muitas vezes fica no meio do caminho, porque os ônibus velhos da nossa cidade estão quebrados. Que muitas vezes são assaltados por assaltantes que sabem da falta de segurança nos nossos coletivos. Eu me importo com todas essas pessoas, me importo com as nossas mulheres, que não tem onde deixar os nossos filhos para que ela possa levar e trabalhar e levar mais qualidade de vida para a sua casa, possa levar o sustento para os seus filhos. Manaus se tornou a terceira cidade mais insegura do nosso Brasil. Manaus está precisando desse choque de ordem. Nada melhor do que um capitão que já tem essa experiência para colocar ordem na cidade de Manaus. Acabou o tempo. Muito obrigada e boa sorte aí na disputa. Esse foi o Norte Eleições de hoje. O Norte Eleições de hoje é o Norte Eleições de hoje.